A dança do tiriri, é vero, é tiriri, é a dança do tiriri, oh, é tiriri, é a dança do tiriri, é vero, é tiriri, é a dança do tiriri, oh, é tiriri, é a dança do tiriri, oh, come on, Dizem foco e já me tussou, tiriri dança aqui da show, pega um dentão no pôr com o chão, é cima de que dá o chão, Da paixão me troca o meu amor, que o joventão já bailou, você é o bom dêngue do flow, no pôr no chão, não bolou, chapa, chacha, tem o flow, Enquanto a noite vai cairão, dia foco e tu vai esconder o tomas, é tiriri, a dança do tiriri, é vero, é tiriri, é a dança do tiriri, oh, é tiriri, a dança do tiriri, oh, é tiriri, a dança do tiriri, Oh, tiriri, daqui tiriri, dali tiriri, venho pra brincar, com o tiriri, tu vai dançar, o magnês do tiriri, o puto que é tiriri, A dança do tiriri, o pedão tiriri, mora, desça, aquela, agora, aqui tem coisa,